E olha, tem novidade na tela da TV Atalaya. Durante todo o mês de junho, o Canal Elétrico ganhará uma roupagem diferenciada. Os programas passarão a ser especiais de São João e contarão com apresentações de artistas consagrados do forró. A gravação foi realizada em uma superestrutura montada no espaço de eventos Matapuã, na zona de expansão de Aracaju. Um cenário paradisíaco. Por causa da pandemia, os festejos juninos em todo o estado estão suspensos. Mas isso não impedirá que o forró chegue aos telespectadores. São João na TV Atalaya é bem melhor. Só a TV Atalaya faz isso para vocês. Nós vamos ter um ciclo junino durante o mês de junho. Essa estrutura feita com muito carinho, com muito amor, por todos que fazem, a equipe, a família, a TV Atalaya. Nós temos essa preocupação com você, nosso telespectador. Então serão quatro programas com os artistas sergipanos, artistas a nível nacional, mas a gente retratando a cultura nordestina, a cultura sergipana. O projeto é mais uma demonstração dada pela TV Atalaya do compromisso que tem com todos os sergipanos. Dezenas de profissionais estão envolvidos na ação. Foi uma preparação de meses para deixar isso tudo aqui bonito, para levar para o pessoal de casa. Um São João muito animado, com muita música. Grandes atrações estão confirmadas na programação. Entre elas, Danielzinho, Peruano, Niné Oliveira e Xote Baião. É muito bom que a gente está aqui marcando presença mais uma vez, juntamente com vocês, pessoal da TV Atalaya. Obrigado pelo carinho. E vamos nessa, vamos nessa. É o momento que requer fazer isso. Então vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor e trazer alegria um pouco para o povo. A TV Atalaya teve essa ideia de levar o São João para vocês em casa, o São Pedro em casa. Eu espero que vocês curtam de montão, que isso aqui está sendo feito de coração. E eu estou feliz demais. Você não sabe como eu estou feliz de estar aqui. Estou até emocionado. Falando que você ia ouvir uma música aqui, olha. De doido para tarde. Durante os programas especiais, quatro municípios sergipanos serão homenageados. São Cristóvão, pela sua tradição, Itapuranga, do Forró dos Namorados, Capela da Festa do Mastro e Nossa Senhora do Socorro, do Forró Siri. Nós que fazemos a TV Atalaya temos essa preocupação em enaltecer e, acima de tudo, a nossa autoestima de dizer eu sou feliz, eu amo o meu estado, eu amo o Sergipe. E nada melhor do que a TV dos sergipanos trazer São Cristóvão, Itapuranga, Nossa Senhora do Socorro e Capela para vocês poderem curtir. Já que estamos passando por um momento tão difícil no mundo com essa pandemia, mas, acima de tudo, você em casa, podendo matar essa saudade. Porque logo isso, tudo isso vai passar. E com fé em Deus, nós vamos estar de volta, vivendo as nossas vidas como sempre foi. A jovem cantora Alei Ferraz fará uma participação especial no programa em homenagem à Nossa Senhora do Socorro. Um momento de muita felicidade para ela. Estou muito feliz. Primeiro porque é o que eu amo fazer, que é cantar, e segundo por ter sido escolhida para representar Nossa Senhora do Socorro. Então você já sabe, não pode perder. O Canal Elétrico vai ao ar sempre aos sábados e os programas serão exibidos nos dias 5, 12, 19 e 26 de junho. Zelando do patrimônio, da Fazenda do Patrão O Canal Elétrico vai ao ar sempre aos sábados e os programas serão exibidos nos dias 5, 12, 19 e 26 de junho.